Opa pessoal, tudo bem? João Pedro por aqui e nesse vídeo eu quero te passar algumas dicas de como você pode estar aumentando a sua conversão de boletos pra estar conseguindo mais lucro com suas vendas como afiliado, tá? Bom, então eu vou te passar aqui algumas dicas que eu uso aqui nos meus negócios que você pode colocar em prática também. Primeira coisa, mandar e-mail, isso você consegue automatizar facilmente, tá? Tem várias ferramentas aí que você consegue automatizar na plataforma. Segunda coisa, SMS também dá pra fazer. Na Monetize você consegue fazer isso. Eu mesmo mando e-mail e SMS pra todos os boletos que são impressos. Então se você é meu afiliado você nem precisa se preocupar com isso. Mas enfim, outra coisa que você pode fazer que você tem que saber que muita gente faz que é SMS, então é e-mail, SMS. E agora algumas outras dicas que eu acho bastante importantes que podem aumentar drasticamente a sua conversão, no meu caso aqui aumentou em 50% e você pode usar também. Lembrando que o produtor tem que liberar pra você os dados, tá? Do telefone pra colocar essas técnicas aqui em prática. Acho importante você conversar com o produtor pra ele liberar pra você porque eu acho muito justo você como afiliado, se você fez a venda, você ter acesso a esses dados. Dos meus produtos fica tudo liberado porque, como eu falei, eu acho que nada mais justo do que você ter acesso a tudo. O que você vai fazer? Você pode fazer duas coisas com o número de telefone da pessoa. Você pode ligar pra ela, lembrando que não é ligar por telefone normal e sim ligar pelo Skype. Você coloca crédito no Skype e liga porque pelo Skype é muito mais barato, tá? Então não é pra ligar pelo telefone normal, senão você vai pagar um valor absurdo de conta telefônica, tá bom? Ligar pelo Skype. Você vai ligar pra pessoa, não é pra cobrar ela, é pra falar sobre o produto. Falar, olha, você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Você vai falar que é a equipe de vendas? Alô, aqui é o João Pedro da equipe de vendas do produto X. Eu vi aqui que você imprimiu um boleto, eu queria ver se você tem alguma dúvida e tal. É uma coisa que eu fazia bastante antigamente que não tinha o WhatsApp, nessa questão do Skype, tá? E hoje em dia, a melhor forma, sem dúvidas, é o WhatsApp. Você salva o contato da pessoa, lembra de sempre taguear ele, marcar ele. Lá, João Pedro, cliente de João Pedro, comprou o produto X, que é do nicho tal. Porque aí depois você pode criar a lista de transmissão e enviar outros produtos. Então eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um produto de milhas aéreas. Você divulgou o produto de milhas aéreas, você marca lá, cliente tal, produto tal, nicho de viagens. Às vezes tem algum lançamento no mercado de algum produto, tanto físico quanto digital. Você consegue mandar pra essa lista de transmissão e fazer outra venda usando o WhatsApp, tá? Hoje em dia, o WhatsApp, sem dúvidas, é a melhor ferramenta pra trabalhar com esse tipo de comunicação, né? Porque a taxa de abertura é muito alta. E-mail vai ter, sei lá, 20% de abertura no máximo e 5% de clique no máximo, assim, sendo muito otimista. Mas no meu caso aqui, geralmente, é 1, 2% de clique e 15% de abertura. Então o e-mail hoje a abertura é bem baixa. SMS é legal também. Skype também é legal, apesar que muita gente não atende, você vai conseguir ligar aí pra no máximo metade das pessoas. E o WhatsApp, a taxa de abertura é tipo 90%, é muito alta. Então o WhatsApp é o melhor hoje em dia disparado, tá? Fora essa questão de você poder oferecer outros produtos. Então vale muito a pena você trabalhar com isso. Vamos supor que você consiga aumentar a sua taxa de conversão dos produtos. Não sei se você sabe, mas o produto digital é geralmente 20%, ou seja, a cada 10 boletos que você revende, 2 vão pagar e produto físico é 40%. A cada 10 boletos, 4 vão pagar. Então vamos supor que você consiga aumentar em 50% aí, fazer uma venda a mais por dia no caso de produto digital e duas vendas a mais por dia no caso de produto físico. Imagina o tanto que você vai ganhar mais. Botar aí 100 reais de comissão. Uma venda a mais vai dar o quê? 3 mil por mês. E duas vendas a mais, 6 mil por mês. Então você consegue recuperar muita venda com isso aí. Lembrando que você pode usar essas técnicas, essas estratégias, né? Tanto pra boleto, compra cancelada, compra abandonada, tudo isso dá pra fazer. Você consegue fazer um trabalho aí com essas compras que você tá perdendo usando o WhatsApp tranquilamente. E a tendência é o WhatsApp cada vez melhorar mais. Hoje em dia tem o WhatsApp Business, tem várias automações aí que você consegue fazer no WhatsApp. Então usa essa ferramenta do WhatsApp, vale muito a pena. Compre um chip aí, compre um celular velho e usa ele no seu negócio. Eu tenho isso aqui, WhatsApp e um telefone velho que eu uso pra fazer tudo isso aí que eu tô falando. Você pode fazer esse investimento aí que vale muito a pena. Tenho certeza que vai compensar direto. Chega mensagem pra mim no WhatsApp também de outras pessoas que estão usando essas técnicas, né? De usar o WhatsApp pra fechar a venda e pode ter certeza que vale muito a pena sim. Se não valer, se ninguém tava fazendo, né? Então fica essa dica aí pra você. Para de perder essas vendas aí de boleto, cancelada, abandonada, tudo isso aí você consegue recuperar através do WhatsApp e até oferecer outros produtos e ganhar mais dinheiro ainda. Então às vezes as pessoas veem reclamando, ah, meus boletos não convertem, não convertem. Mas as pessoas não fazem nada pra melhorar isso. Então, tá aí algumas dicas do que você pode fazer pra melhorar a sua conversão. Como eu falei, o foco do WhatsApp é a primeira, sem dúvidas, é o que mais converte, é o que mais funciona. E, bom, é isso. Qualquer dúvida você pode postar nos comentários. Link na descrição do meu treinamento completo pra quem quer montar o seu primeiro negócio online. E eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Deixa o joinha aí se você gostou. E a gente se vê então no próximo vídeo. Grande abraço! E aí